O Lula prometeu que eventuais crimes cometidos durante o governo anterior não ficarão impunes. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. Mais de 60 delegações formadas por chefes de Estado, de governo e ministros participaram da posse. Alguns, como o presidente alemão, celebraram o retorno do Brasil como parceiro. Como Bolsonaro abandonou o país, o Lula recebeu a faixa de representantes do povo brasileiro. Amor, que derrotou o Aido.